Pois é, está acontecendo. Aquilo que era apenas produto de ficção científica, em que a gente ficava assistindo filmes e mais filmes e viajando, e querendo, cara, será que um dia isso vai acontecer? Meus amigos, chegou o tempo. Humanos vão para Marte. Oficialmente, talvez, como existem muitas teorias, já estiveram por lá, será? Bem, mas Elon Musk está agora anunciando que em quatro anos, apenas isso, gente, em quatro anos vai acontecer a primeira missão tripulada para Marte. Cara, isso é surreal, né? Quem serão esses corajosos? Porque, pensa, eu acredito que já vai ser uma viagem sem volta, né? Porque o intuito é ir e colonizar. Então vai ter que construir as colônias, vai começar a construção e etc. E o Musk tem um planejamento de, em poucos anos, colocar mais de milhão de pessoas em Marte. Então vai ter que acontecer o quê? Missão atrás de missão, foguete atrás de foguete, indo para Marte. Eu deixo a pergunta aqui para vocês nos comentários. E aí, você teria coragem de ir para Marte? É, sem volta. E aí, o que você me disse? Comenta aí. Eu não teria, não. Eu adoro uma praia, Marte não tem, né? Pelo que a gente sabe. Então eu estou fora. Mas e você? Bem, Elon Musk, primeira missão tripulada para Marte será em quatro anos. Gente do céu. Bem, ó, esse QR Code aqui, isso é um recado rápido. Ele, você escaneando, vai te levar para o meu WhatsApp. E lá, eu vou começar a te ensinar o que eu apliquei na minha vida, que hoje eu adquiri a liberdade financeira e a liberdade geográfica, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, como eu fiz viajando 17 países em um ano. No final do vídeo eu te falo mais, tá bom? Bom, Elon Musk, CEO da SpaceX, declarou nas redes sociais que as missões a Marte começarão muito em breve. Elon Musk certamente não é estranho em fazer promessas ambiciosas sobre o calendário das próximas missões espaciais. E seus comentários mais recentes não são exceção. O que ele escreveu, ó? As primeiras naves para Marte serão lançadas em dois anos, quando a próxima janela de transferência Terra-Marte se abrir. Então ele tem que esperar o momento certo lá. Então em dois anos vai o quê? As primeiras naves. Por que? Ele vai testar, ó. Elas serão lançadas para testar a confiabilidade do pouso intacto em Marte. Se esses pousos correrem bem, os primeiros voos tripulados para Marte ocorrerão em quatro anos. Misericórdia, gente. Você já se perguntou por que o ser humano tem tanta fixação por Marte? E não é de hoje, né? Desde sempre começou televisão, os primeiros filmes já retratando Marte, falando de Marte, marcianos, né? E a coisa sempre se aprofundando. Marte, existem teorias que ele está muito interligado ao ser humano, né? Eu já até uma vez fiz vídeo sobre isso, falando sobre esse tema. Então são outras teorias, tá? Bem, a taxa de voo crescerá exponencialmente, né? A partir daí, com o objetivo de construir uma cidade autossustentável em cerca de 20 anos. 20 anos apenas, gente. Isso passa tão rápido. Qual é a preocupação dele, ó? Ser multiplanetário aumentará enormemente a provável expectativa de vida da consciência, pois não teremos mais todos os nossos ovos, literal e metabolicamente, em um planeta. Então, ou seja, a humanidade não vai estar presa em apenas um planeta apenas, né? É uma redundância aqui, né? Apenas. Mas não vai estar mais presa só na Terra. Então ele vai ter o quê? Outro planeta. E o plano S também ir para outros, né? Então não vai parar em Marte. Marte é apenas o início. É a ideia de Elon Musk. Bem, uma das grandes preocupações dele é, por exemplo, com a taxa de natalidade e tantas coisas que estão sendo feitas que está impedindo o crescimento populacional. Se você pegar hoje a taxa de natalidade, principalmente dos países ocidentais, você vai ver que elas estão em queda e que as previsões para um futuro próximo já são tenebrosas, são difíceis. Então imagine só, né? É, daqui assim, ó, algumas gerações. É o que ele vem alertando muitas vezes na rede X, falando, olha, a humanidade está correndo um risco existencial, exatamente, por causa dessas questões que estão sendo feitas, né? Bem, e aí ele segue, né? Musk continuou explicando que a chave para levar pessoas, muitas, né, pessoas e equipamentos a Marte é reduzir quanto custa transportá-los para o planeta vermelho. Ele escreveu, escreveu, né? A SpaceX criou o primeiro estágio de foguetes totalmente reutilizável e, muito mais importante, tornou a reutilização economicamente viável. Criar vida multiplanetária é, fundamentalmente, um custo por tonelada, né, para o problema de Marte. Atualmente, custa cerca de 1 bilhão de dólares por tonelada, olha isso, 1 bilhão de dólares por tonelada de carga útil para a superfície de Marte. Isso precisa ser melhorado para 100 mil dólares a tonelada, para construir uma cidade autossustentável lá. Então, a tecnologia precisa ser 10 mil vezes melhor. Extremamente difícil, mas não impossível. Então, veja, eu acredito que ele vai conseguir, eu acredito. Se der tempo, né, o senhor não intervir antes aí no nosso mundo, né, não vier e etc, vai conseguir. Por quê? Veja o progresso que foi feito. Se você olhar, por exemplo, gente, mesmo a gente sendo leigo, se olhar para a questão dos foguetes, olha só como já avançou. Tem até aquele jargão que muito se usava até recentemente, né, vamos ser que nem foguete, né, não dá ré, só para frente. Hoje o foguete já dá ré, né, entre aspas. Porque os foguetes do Elon Musk, que ele falou, né, os reutilizáveis. Então vai, sobe, de repente desce, ó, desce de rézinha e pousa certinho na onde deve. Então isso, que é o que ele deseja fazer também, em um futuro próximo, que é viagens de foguete dentro do planeta Terra. Então, por exemplo, para sair dos Estados Unidos até o Japão, levar apenas duas horas, né, com esse tipo de transporte de foguete assim. Então ao invés de sair do planeta, não, vai por dentro do planeta, ó, e vai lá e vai pousar certinho. Então olha o avanço que esse cara está fazendo. O Elon Musk é o cara que pensa fora da casinha. E isso é muito importante, né, são essas pessoas que trazem muito avanço, né, para a humanidade. Bom, no entanto, se a SpaceX será realmente capaz de cumprir a sua promessa, extremamente ambiciosa de ter astronautas visitando Marte dentro de apenas quatro anos, ainda está para ser visto. É muito difícil dentro ainda de quatro anos, é bem difícil. Mas o Elon Musk já provou que tudo o que ele quis fazer, até o momento, ele conseguiu. Então, essa questão de Marte, ó, ele vem batendo na tecla, vem batendo na tecla, e eu acredito que ele vai conseguir e está muito perto. Então em apenas quatro anos é o que ele deseja, né, levar já os primeiros humanos para Marte. Quem será o primeiro homem ou mulher a pisar, né, em Marte? No nosso tempo, né, se é que já não pisaram. Quem será, hein, gente? E você, iria para Marte? Deixa um comentário aí. Bem, não esquece do like, de se inscrever no canal, ativar as notificações. E como eu venho falando para você, gente, no primeiro link na descrição ou no QR Code na tela anterior, você clicando ou escaneando, você vai direto para o meu WhatsApp. E lá eu começo a te ensinar o método que eu apliquei na minha vida, e hoje eu desfruto da liberdade financeira e a liberdade geográfica, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. No último ano, viajamos 17 países, e eu continuei exercendo hoje o meu trabalho. através do celular, duas horinhas por dia, você já vai colocar dinheiro no seu bolso, como eu faço, em dólar e em real. Então eu quero te ensinar a ganhar em dólar, direto do Brasil, sem você precisar, ou viajando, né, sem você precisar estar nos Estados Unidos ou falar inglês. Isso mesmo, gente. Então o que mudou a minha vida, também pode mudar a sua, depende de você. Primeiro link na descrição, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.